Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX e hoje iremos falar sobre o mercado pago, tá bom galera? Chegou para mim aqui uma notificação a respeito da compra de bitcoins ou compra de criptomoedas, tá bom galera? E antes de começar, eu já quero perguntar se vocês também receberam essa mensagem aí referente às criptomoedas aí do mercado pago, tá bom? Uma promoção muito legal que te dá aí em torno de 5% de volta a cada valor gasto, tá bom galera? Então se você gostar aqui do assunto do mercado pago, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Bom galera, aqui no primeiro print diz o seguinte Compre e ganhe na sua primeira compra de criptomoedas Você já pode comprar bitcoin, ethereum ou usdp direto no app do mercado pago e ganhar cashback Interessante né galera? Vamos ver aqui outra mensagem Compre bitcoin e outras criptomoedas a partir de 1 real Você faz tudo pelo app, é muito fácil Tenha a segurança e a credibilidade do mercado pago e da Pax Pax é aquela rede aí que faz as máquinas de cartão de crédito Aqui ele diz o seguinte, a cada transação sua nós investimos em restauração do meio ambiente Bom pessoal, e aqui vem a parte interessante Compre e ganhe na sua primeira compra de criptomoedas Você já pode comprar bitcoin, ethereum ou usdp direto no app do mercado pago e ganhar cashback Aí aqui ele fala o seguinte Sua primeira compra de criptomoedas a partir de 50 reais Terá 5% de cashback disponibilizado em sua conta do mercado pago em até 10 dias E aqui abaixo galera, achei bem interessante Ele diz o seguinte Cashback é limitado a 100 reais né? E a campanha é válida até o dia 28 de janeiro Bom galera, então se o cashback é limitado a 100 reais Isso significa dizer que você pode comprar até 2 mil reais de criptomoedas E tá ganhando aí esses 100 reais de volta na sua conta em até 10 dias E pra quem quer começar a mexer com criptomoedas É super recomendável aproveitar essa promoção aí do mercado pago Tem outros bancos também aí, outras fintechs que estão oferecendo Alguns benefícios também a respeito da criptomoedas Só que pra mim essa foi uma das melhores ofertas aí do mercado pago 5% direto aí na conta em 10 dias úteis Tá bom demais, viu galera? Eu quero saber de vocês né pessoal Se vocês também receberam essa mensagem aí do mercado pago, tá bom? Comentem aqui abaixo E a respeito do limite aí do mercado pago e do mercado crédito Como é que anda? Você recebeu a função ou ainda está aguardando análise? Comente aqui abaixo, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu!